Olá, Filmmakers! Eu estou aqui para convidá-los para a primeira semana de audiovisual do AveMakers. Nessa semana, você vai acompanhar todas as etapas de um projeto audiovisual. Vão ser cinco dias de diversos conteúdos, passando desde a produção de um roteiro, a elaboração do planejamento de gravação, as etapas de gravação, de edição, pós-produção e muito mais. Esse é o curso pensado tanto para os Filmmakers iniciantes, que querem ingressar nessa carreira, como também para profissionais que querem aprender um pouco mais, tanto de maneira teórica quanto prática, sobre o mercado de produção audiovisual. Eu sou o Bruno Baltarejo, trabalho há mais de 12 anos nesse mercado de pós-produção, tenho certificações internacionais, tanto da Adobe quanto da Blackmagic, como vídeo especialista. Nessa semana, você vai aprender comigo e com cinco outros profissionais consolidados no mercado, das mais diversas áreas, como videoclip, casamento, produção para a internet e cinema. Vai ter também diversas entrevistas com outros profissionais, para você entender um pouquinho mais sobre o mercado. O curso é dividido em cinco dias. Cada dia contempla uma das etapas da produção. O primeiro dia, você vai entender um pouquinho sobre pré-produção, sobre roteiro, sobre planejamento e muito mais do que antecede o dia de gravação. No segundo dia, você vai entender sobre o set de gravação, como operar uma câmera, quais são os equipamentos que você pode ter no dia da gravação, como utilizar os enquadramentos para a linguagem do seu filme e até mesmo sobre direção de fotografia. No terceiro dia, você vai aprender sobre edição de vídeo, porém indo muito além da ferramenta e focando na linguagem. A ideia é você entender sobre as ferramentas que existem, mas principalmente como utilizar a linguagem e a gramática audiovisual para contar uma boa história. O quarto dia é sobre pós-produção audiovisual. É você ir além da sua edição e dar um brilho a mais no seu filme, através do tratamento de cor, da mixagem de áudio e muito mais. O quinto e último dia também é o mais importante. Você vai aprender sobre as diversas mídias de veiculação de um projeto audiovisual, como por exemplo a internet, através do Facebook e do Instagram, e também vai entender um pouco mais sobre o mercado. Daremos diversas dicas para te ajudar a crescer ou ingressar neste mercado. Como vocês viram, é uma semana cheia de conteúdo e uma oportunidade única de você aprender gratuitamente com diversos profissionais consolidados no mercado das mais diversas áreas, como casamento, videoclipe, publicidade, produção para a internet, cinema e muito mais. Para você se inscrever, basta clicar aqui embaixo no botãozinho do Facebook Messenger e você vai receber as notificações diretamente no teu Facebook. Eu encontro vocês no curso e até mais! Obrigado! Obrigado! Obrigado!